Você não sabe o que é amor Nem tampou com paixão Se soubesse verdade Não maltratava meu coração Parece um beija-flor Que vai de boca em boca por aí E suga todo meu corpo E quando enxoa põe o fim Agora não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo novo alguém Pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos